Em Terra e Paixão, Aline flagra Gladys com Enzo e ameaça contar para Tadeu caso a diretora da escola não a readmita como professora. Aline flagrará Gladys aos beijos com Enzo justamente quando for pedir por um novo emprego. Gladys até tentará disfarçar, argumentando que o rapaz foi consertar o computador da diretoria, mas não terá jeito, o climão já estará instaurado. Ainda assim, a protagonista tentará fazer vista grossa num primeiro momento. Ela logo explicará sua situação complicada, passando pela queima de sua safra e pela falta de dinheiro. Depois, pedirá um emprego na lata. A mãe de graça no entanto dirá que não pode contratar a moça. Seria o mesmo que bater de frente com o marido dela, Tadeu, que não gostaria nada de ver a mulher ajudar uma inimiga de Antônio. Será então que a personagem de Bárbara Reis colocará suas asinhas para fora. Vai gostar ainda menos se souber que a senhora estava se atracando com aquele rapaz aqui na sua sala. Soltará ela. A loira perderá o chão. Como pode dizer isso? É uma ameaça? Aline cuspirá tudo o que deseja. Cansei de ser boazinha. Cansei de abaixar a cabeça enquanto vocês pisam em mim. Só quero ganhar o suficiente pra botar comida na mesa pro meu filho. Sabe tanto quanto eu, dona Gladys, por um filho, a mãe faz qualquer loucura. O discurso tocará a diretora, que acabará cedendo ao pedido. Tem toda razão. Terá suas aulas. Não por medo do que possa dizer a meu marido. Sei que você jamais faria nada contra mim. Mas também sou mãe. Sei o que significa a vida de um filho, responderá a diretora. E mais. Após descobrir o tesouro nas terras de Aline, Antônio terá ainda mais sede para se livrar da personagem, armando situações para tirar a vida da mocinha. Ainda assim, Aline resistirá firme e forte, sendo capaz de confrontar o vilão, para entender o porquê de ele ter contratado um profissional para analisar suas terras. Fugindo do assunto, Antônio mentirá e dirá apenas que estava buscando um estudo sobre as águas presentes na propriedade da professora. Algo que Aline não engolirá. Após o resultado do exame de DNA, Ademir decidirá assumir a criação de rosa e não aceitará que a menina continue vivendo em um bordel com a mãe. Indignada, Flor não permitirá que o fazendeiro tire sua filha de perto dela e iniciará uma briga com o personagem. Determinado, o irmão de Antônio afirmará que prefere que a criança cresça em um convento do que com a própria mãe. A situação deixará a personagem cada vez mais descontente, com medo de perder rosa, que ela criou sozinha durante muitos anos. Em busca de uma solução, Flor aceitará morar na casa de Ademir e trabalhar como funcionária doméstica, deixando claro que não terá nenhum envolvimento com ele. Nos próximos capítulos, Caio ficará surpreso ao descobrir através de Rodrigo que o CPF de sua mãe está ativo e foi utilizado recentemente. Sendo assim, Agatha está vivíssima. Hoje em dia está mais fácil investigar. Não há transação econômica que não seja registrada em computador. Uma pessoa comum não tem acesso, mas um escritório de investigação consegue entrar até em sites protegidos. Todos nós temos um CPF, não é? Ela fez compras recentemente. Há grandes chances de sua mãe estar viva, dirá o advogado deixando o bronco em estado de choque. Para finalizar, virá a tona que Berenice é uma farsante. Ela não é a verdadeira sobrinha neta de Cândida. Quem vai dar o pontapé na queda da Periguete será a vilã vivida por Gloria Pires. Ela obrigará Kelvin a entregar o documento que escondeu e que foi escrito pela personagem interpretada por Susana Vieira em seus últimos dias de vida. Rodrigo chegará com oficiais de justiça ao bar Nighting Day com a ordem de despejo de Berenice. Está aqui ilegalmente. Se não sair por bem, será pela polícia, dirá o advogado. Berenice armará um barraco daqueles. Não aceito. Sou a soberana proprietária desse bar, berrará. O que sabemos é que apenas afirma ser parente da dona Cândida. O doutor Antônio acreditou na sua palavra e deixou que assumisse o estabelecimento, relembrará Rodrigo. A golpista afirmará que ninguém contestou e que é a parente mais próxima da morta. Sou herdeira. Quem é que quer me tirar daqui? Indagará a cara de pau. Rodrigo apontará Luana nesse momento. Eu havia pedido a Cândida que expressasse suas vontades por escrito e assinasse. Os papéis desapareceram, só que finalmente os encontrei. Já pude comprovar que tem a letra e a assinatura dela. Portanto você está aqui ilegalmente, explicará o bacharel em direito. Ele explicará como funciona o testamento de Cândida, agora que a carta dela foi encontrada. Berenice terá de provar que é parente para pleitear uma parte da herança. Mas, enquanto isso, Luana tomará posse dos bens deixados pela senhora. A partir daí Berenice só ficará no local como qualquer outro funcionário. Ela passará a fazer faxina e outros serviços a mando da aspirante à cantora. Eita! A guerra está instalada. Vamos ver quem vence esse embate. Para não perder nada, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até mais!